E a Thaís Fersosa pode dar uma ajudinha na reconciliação, na possível reconciliação do cantor Gustavo Lima com a modelo e atriz Andressa Suíta. Tudo porque, gente, a Thaís Fersosa, ela decidiu dar uma dica para casamentos que estão aí terminando, que estão passando por dificuldades. E é uma dica que não pode só ajudar a Andressa Suíta, não pode ajudar você que está aí do outro lado, que por acaso esteja passando por um problema no casamento, ou pelo menos quer melhorar o seu relacionamento com seu marido, com seu esposo, com seu namorado, com sua namorada. A gente vai contar tudo isso, vai falar também a respeito de como a Andressa está nesse momento, ela está com os filhos, está com os filhos lá em Goiás, e também todos os bastidores da separação do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se não conhece ainda o nosso programa, é fácil se inscrever, basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Todo mundo acompanhando a situação do Gustavo Lima e da Andressa, e aí tem esse outro casal, que é a Thaís Fersosa e o Michel Teló. Quem acompanhou a vida da Thaís, quem acompanha a vida da Thaís Fersosa sabe, que antes dela se casar com o Michel Teló, ela teve grandes dificuldades de relacionamento. Ela teve um relacionamento, por exemplo, com o ator Joaquim Lopes, que trabalhou aí como ator na Globo e também chegou a apresentar o video show. Na época em que houve a separação da Thaís com o Joaquim Lopes, os sites da época chegaram a cogitar que o Joaquim teria traído a Thaís Fersosa, que depois, pouco tempo depois, acabou encontrando o Michel Teló. E ela se diz muito feliz, gente, com esse relacionamento e dá dicas de como salvar uma relação, como melhorar uma relação, dicas de como manter uma relação por muito tempo. E foi justamente a relação por muito tempo que acabou minando aí a relação entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. E por isso, a dica dela pode servir muito para esse outro casal e fazer o amor vencer. Aproveitando, eu te pergunto, você acredita que dá mesmo para haver uma reconciliação entre o Gustavo Lima e a Andressa Suíta? Vai aí nos nossos comentários, participe, dê o seu pitaco. A sua opinião é sempre muito importante. Já dou meu muito obrigado para quem está sempre fazendo isso. Esse feedback é sempre muito gostoso. E vamos, gente, a essa informação que foi publicada pelo site Estrelando Casada. Deixa eu botar na tela para a gente ver juntinhos. Casada com o Michel Teló, Thaís Fersosa revela um dos seus segredos para uma relação duradoura. A gente sempre faz dessa forma. A atriz e a apresentadora acabou dando esse conselho, que é muito importante para os seus seguidores. E que agora, claro, está servindo aí de um chamariz para muitos seguidores mandarem esse conselho da Thaís Fersosa para a Andressa Suíta e também para o Gustavo Lima. Falando assim, gente, olha só. Dá sim. Dá sim para resgatar esse casamento pela família, por tudo que vocês viveram. Não dá para jogar tanta história de amor para trás. Aproveitando, gente, falando de rique social, eu também tenho a minha. E lá é bem legal que tem um pouquinho também dos bastidores, vídeos engraçados, noites em primeira mão, um pouquinho da minha família, é claro. É fácil seguir. É o arroba jornalista Fernando Borges. Tem muita gente lá participando. Está aqui na faca também, se você não conseguiu pegar. Fica o tempo todo do vídeo. Arroba jornalista Fernando Borges. Mas vamos ver o que a Thaís Fersosa falou sobre como é salvar um casamento. Porque a opinião dela foi muito importante nesse momento. Vamos colocar na tela para você que acompanha aqui o TV News. A Thaís Fersosa deu uma dica bem legal para os seus seguidores do Instagram na última sexta-feira, dia 31. Nos stories, a atriz contou que estava se preparando para um sextou de respeito com o marido Michel Teló. E aí ela diz o seguinte. Gente, coloquei as crianças para dormir. Já tive o meu momentinho. E agora já estamos descendo para jantar e ter o momento sextou do casal. E aí ela publicou essa foto. Olha só, os dois tomando um vinho juntinhos. Aquecendo esse relacionamento. Porque, gente, às vezes o que faz um casamento ou uma relação terminar é a mesmice. Você não reacender o fogo dessa paixão. Quem tem um namoro ou um casamento de anos sabe que realmente tem dias frios, dias mornos. E cabe as duas partes tentar esquentar essa relação. E aqui ela diz. A apresentadora e a atriz explicou que isso faz parte da rotina do casal. Mesmo que, às vezes, a correria do dia a dia não contribua tanto. Já falei para vocês sobre isso. Eu coloco as crianças para dormir. Fazemos orações. Aí a gente vai ter esse momentinho nosso. E depois a gente desce para jantar o casal. Entendeu? Valorizar esses momentos do casal. Ter esses momentos. A gente está com fome? A gente está com fome. A gente quer jantar? Quer jantar. Mas agora a gente vai ajeitar a nossa janta. E fazer uma refeição só nós dois juntos. E essa dica aqui da Thaís Fersosa para esse relacionamento com o Michel Teló, ser duradouro e que serve para todo mundo que está assistindo ao TV News no ar. Vai clicando aí no gostei, gente. Ajudem muito. Ela serve para o Gustavo Lima e para a Andressa Suíta. Porque a Andressa já deu sinais aí do que o que teria motivado esse final de relacionamento foi esse ano aí traumático de 2020, um ano de pandemia. Um ano em que a Andressa Suíta, perdão, e o Gustavo Lima tiveram que ficar muito mais próximos, né? Conviver muito juntos. Esse excesso de convivência teria minado o relacionamento porque o fogo foi se apagando. Porque como eles não se viam tanto, às vezes ficavam muitos dias sem se ver, o afastamento fazia com que um sentisse saudável do outro. Então tinha aquele fogo, né? Aquele fogo que todo mundo sabe, quem vive relacionamento assim à distância, de muitos dias sabe como isso funciona. E aqui, a Thaís continua, né? A Thaís fez questão de dizer que considera esse um dos segredos para ter uma relação bem duradoura e saudável. E a Thaís Fersosa disse o seguinte. É muito gostoso valorizar esses momentos e achar essas brechinhas, sabe? Acho que é um dos segredos. Acho muito importante valorizar esses momentos do casal. Então, acho muito legal. E a gente sempre faz dessa forma. Agora é o nosso momento. Legal, né? E aqui, o portal Estrelando, que deu essas matérias, divulgou essa foto aí do jantar dos dois, desse jantar romântico. Será, gente, que era isso que estava faltando na relação do Gustavo e da Andessa? Porque a gente só via eles, né? Naquelas fotos que mais pareciam um casal de margarina, né? De propaganda, um casal perfeito. Ela também sempre muito feliz nas lives. Mas era mais raro a gente ver uma situação mais romântica. Um casal dos dois juntos, uma coisa mais íntima do casal. É uma dica aí da Thaís que talvez, se eles seguirem, ou se eles seguissem, poderia ou pode ajudar a reacender ao fogo, né? A chama dessa paixão e fazer o amor, claro, vencer a família, vencer esses desafios. A noite que você está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.